Música Boa tarde, bom dia e boa noite pra você que está aqui de novo no nosso canal Muito obrigado pela presença, meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo Obviamente né TH, claro É o seguinte, hoje a gente vai falar dos MCs que foram amassados na batalha Mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos pra isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado E eu espero que você goste desse conteúdo Mas tem mais uma coisa, quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário, pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos Beleza, meu mano? Tamo junto Emília, acho que seu narizinho no final da carreira já tá na trilha Vai tomar no seu cu, acabou a sua vaidade Super 11, super 11 anos de idade 11 anos de idade truta, como que eu faço que já convém Ele fala que vai comer a irmã de todo mundo Cê sabe quantos anos elas tem? Só fica exito, ele vai entrar de piano Sabe por que? Faço improvisado Só pega as minas de 12 Hoje comédia pelo som e acendo em quadrado Vou chegando nessa pista Sua irmã tem 18 Mais uma balista Senta ligado A minha tem 18 Antropalista Agora consome Só que sua irmã tem 40 Fala pra ela que eu quero o iPhone Mas compartilha do mesmo ódio de policial Eu te entendo, também sou de quebrada Pode ter certeza, esse é o proceder Mas eu confesso que hoje eu dou fuga Mas só depois eu mata você Aqui na minha frente agora cê tá perdendo Eu bato no Apolo, bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você É depois você falar que cê tá passando mal Ai, tô passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu... Como que minha caminhada não é na rua O meu verso incendia Ganhei fama e eu ganhei grana E ali vim onde eu tô te sancando na aldeia Continuo aqui Mesmo passando mal Ao invés de ir pro hospital Tô te espantando nessa instrumental Se liga só que eu tô no hit Oh, motherfuck Holy shit, senofobia Motherfuck e o holo time Os recline The bunks and the pie E inglês de Paraíba Eu também mando bem Eu vou te perguntar em inglês Don't you high, don't you hang É de Paraíba Vim dentro do meu dia Cê vai abrir a briga E o Eldinê trouxe Vai dançar forró John to high, John to head A casa da tio irmã De a casa da tio arroa E a casa da tio arroa E o Eldinê vacilou E o Eldinê trouxe vai dançar forró E o Eldinê trouxe vai dançar forró Na batalha cê não faz nada Não consegue então aqui Falo pra tu Cê não é papel higiênico Não é feito pra cu Não entendeu? A gente faz a rima Então é um bagacete e tal Cê não consegue então Eu chego natural Tipo o Jack Chan Agora eu falo lá pra tu Que meu rap se exponde Tipo vai aqui Cala sua boca Você só arruma a treta Eu não fui feito pra cu Porque eu fui feito pra comer você Isso foi a roupa Você vai dançar enjada Não, você falou de nada Sabe que agora eu vou te matar Agora nessa improvisada Hoje não odeio mata nada Nada, nada Só que hoje eu vim aqui Pra te matar na beirada Mas não consegue cê não chegar no pão Tiaguinho é criança Que história e pro cê é novo pokémon E não consegue dar mais a disciplina Que a gente testou não consegue Então não chega lá Esse catavulho olha até no xing Critores pra você é o que? O lanche do Burger King? A saca está no meu prazer Então essa pessoa é a que se exposta Lanche de Burger King Lanche das meninas Eu vou comer todas Coisa que cê não consegue só pra chegar Lanche de Burger King De vagina eu vou engordar McDonald's Deixa eu te explicar essa sessão E hoje eu vou comer sua prima no quarteirão Mano, como que cê diz Que vai ser uma tristeza Eu perdendo vai ser vitória se ganhar Sabe por que? Vou te dizer Vou te bater Sou Renanzin Viemos juntos Tamo na final Acha que já não é orgulho pra mim? Acho que agora eu tô dizendo Que você não vai entender a aposta Sabe por que? Você ficou infeliz Se perder Essa é a proposta Então demorou Eu fiquei feliz Mesmo se cê ganhou Cê viu quem é que ataca pelas costas Na batalha eles falam que fica feliz Por você tá na final Só que eles mudam que é sequela Sabe por que mano Que eu te provo Que agora na batalha Você é um zóio de Tandera Eu sei que existe Veja tanto no condomínio Até no meio da favela É que é assim que funciona As pessoas sempre querem te ver bem Mas na verdade Não querem ver você melhor que ela Por isso eu falo que você é um otário É que os caras fazem espanhol lá na mina Só que como você é gorda Ela quer ir se experimentar ao contrário Por isso que ela é outra Você que fazia espanhol lá em você Tá ligado mano Eu vou chegar agora Tá ligado Tudo aqui você vai se puter Fazendo um rá rima agora Eu quero que você se exploda Pego uma mina Vem tudo E com ela Não era espanhol Ela foi a Europa toda Nem tem um rá rima É sim glória Continua fazendo homo igual o Johnny Continua só contando história Cala a boca tudo Por isso eu falo Então se ajoelhe Você falou que o Johnny conta história Só que essa rima da Europa inteira Certeza que é dele Só você olhar no YouTube Por isso que eu falo agora Tudo aqui eu tenho um motivo Você tá usando a rima do Johnny Tendo até não a mesma postura Fazendo a copilhete dele ao vivo Fazendo a rima Então Faço agora que aguente Nem assisto batalha Mas você que mandou a rima Que ele mandou pra mim do tapete Fazendo a rima Então agora Faço agora que é bem é no fim Faço a mina virar tapete Prazer eu sou Aladim Sinceramente meu puta Agora é por isso que eu falo A mina que você pegou Era um travesti Só que não era um Aladim Você era a mina indiana Tocou a flota E fez a cobra dela subir É mesmo Você que pegou a mina Kinder ovo A rima vem sozinha Porque você gosta de mina Com surpresinha A porra, porra Tá fazendo um Você acha que tem espírito santo Você veio converter Amém Varoa do manto É isso que eu faço Você pode ir pra É melhor você não vir converter Aleluia Eu vou te ganhar É só varoa do manto Nessa linha É passinho na igreja Eu te mato Eu ainda dou uma rodadinha Para pra caralho Mano Espera um pouco aqui Que eu falei na praça Quando eu falei Que ia cobrar ele Ô filha da puta Eu vou cortar de graça Pô Tá ligado Mano Que é aqui Sem amoroso Corre lá na bagueira Eu colo seu cabelo Aqui eu colo logo Seu pescoço Tá travando porque é 90 Acho que de você Eu tô com pena Não vou xingar Sua mãe Eu sou da igreja Sendo aqui Eu fiz de Maria Magdalena Ah Então tudo bem A gente entendeu Parabéns ou dona guerra Não é mesmo que converteu A gente tem uma desfridência, só que a gente anda a farra e você tem que ter niente Aqui nada mandou improvisação, não adianta Vem falar que é favela e mora numa mansão Eu sou tão funcionando, saem que nessa batida cê tão apoiando Vai embora na mansão, com dinheiro próprio trabalhando Diferente de quem tem um produto pagando Isso que você não entende, aqui eu tô pronto no pôr Enquanto volta a verba dele a mãe chama lá no cardô Aê, Lia, cê é canalha, conhece minha história e minha quebrada, fala merda pra ganhar batalha Dizem que eu sou playboy, eu tô no grosso dd, aê, nem fala nada pra você Tá ligado, mano, que a gente a titi de zerda, eu sou mágico das merda, mano É com tudo, é que eu faço mágico, conforme eu sou a mesma merda em conteúdo Nada a ver esse bagulho que cê fala, você é até gagueja, mas aqui você dá pala Na verdade, irmão, não é improvisada, fala que transforma rima, mas até agora você não fez nada Cê que é uma mágica, eu faço pra tu Você viu aí os MCs sendo abaçados? Fica comigo aqui até o final, hein, mano Que é o seguinte, essa é a nossa lista dos salves, é um momento muito importante Porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares Cê tá ficando doido, velho? Eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei Por isso que depois, logo dele, o salve vai direto pro João Gameplay Tá doido, maluco? É só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro GAMC Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho